A Escola Superior de Contas está de casa nova. O espaço é dotado de auditório para 100 pessoas com divisória acústica, que permite a divisão em duas salas de aula normais. Há também um laboratório de informática e uma sala multifuncional. Mais uma inovação do Tribunal de Contas, em que esse prédio está dotado dos meios tecnológicos existentes no mercado a um custo módico, para que nós possamos realizar uma capacitação, a qualificação continuada dos gestores públicos e dos servidores e membros do Tribunal de Contas. A nova ESCOM busca, sim, aumentar ainda mais a oferta de cursos, visando capacitar e aperfeiçoar os gestores e servidores públicos, sempre com a finalidade de trazer os melhores benefícios para a sociedade. A escola, ela, vocacionada para cumprir com o seu considerato para o qual ela foi criada, ela vem para novas instalações, uma instalação mais ampla, mais aconchegante, muito mais funcional, para cumprir com o seu papel, que é formar gestores. Decisivamente, nós temos que formar gestores para as boas práticas na administração pública. A nova sede da ESCOM também contempla, em sua estrutura, a Biblioteca do TCE, visando a disseminação do conhecimento. Conta também com as unidades de gestão documental e arquivo geral, a fim de garantir maior proteção ao seu acervo documental. A gente tem aqui quatro espaços, os cursos são dos mais diversos, sempre ligados à área da formação e da gestão pública. Os cursos realizados pela ESCOM têm diversas temáticas com foco nas áreas de atuação do Tribunal de Contas e ao desenvolvimento humano dos servidores, tanto do TCE quanto dos órgãos jurisdicionados. A Escola Superior de Contas, neste período, já capacitou, já realizou mais de 35 mil capacitações, quase 50 mil consultas à nossa biblioteca, de público externo. Então, o que nós buscamos aqui, nesse espaço, é abrir esse espaço agora à sociedade. Eu queria parabenizar ao Tribunal de Contas por essa iniciativa, por essa caminhada. Isso é uma Constituição que está havendo em vários tribunais de contas, né? E a gente fica muito feliz dessa visão muito propositiva da direção do tribunal. A Escola Superior de Contas e o TCE de Rondônia, juntos, inovando e melhorando o nosso serviço público.